Eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir Ah, 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 tu joga pra trás, tu costa em coxa Tu costa em coxa, DJ do baile, tu sonha a pirota Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Tchau, tchau.